Aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, como diria Tico Santa Cruz Infelizmente, eu vivo num país em que eu sou obrigado a trabalhar pra ganhar dinheiro, entendeu? Acho que ele tá certo, o capitalismo é foda Ô desgraça que é esse capitalismo malvadão Malvadão? Esse capitalismo malvadão, é o malvadão 3 É o malvadão 3, essa aí é outra, sobre o capitalismo Quatro, caralho Explica aí porque que você tá sentado aí atrás, Caí Ó, essa viga aqui deve ter uns 200 quilos, mano 235 quilos 235 quilos Tem uma em cima da perua Agora eu tô entrando no tal Essa foi embaixo Eu tô sentado porque eu tenho que fazer peso Pra ela não descer e ir pra fora Mas eu sou tão leve que eu tive que colocar um saco de cimento Então eu, a viga e o saco de cimento deve estar pesando uns 60 quilos 50 do saco e 10 quilos, meu Ó, vai bater ali hein, não vai não? Vai não? Nada, filho Certeza? É, tudo piramente calculado Ah, não sei, cara Careca aqui ó, carta D Vai Valeu, irmão Vai Aí ó, chegando Vai Antes, só pôr o pai pra fazer esses trabalhos de sexta-feira, mano E hoje E hoje ainda tem entrevista com o ex-ministro Abraham Weintraub Ele vai colar aqui? Vai colar aqui, caralho Ó, deixa eu mostrar uma parada pra vocês aí Vou encostar aqui Já vou mostrar aqui que vocês vão falar a cara, ele não é doidão Ó, calma aí Deixa eu desligar a chave aqui É que quebrou a chave, tá ligado? Quebrou a chave, a gente tá ligando, ó Deslizou a chave, não tô achando esse computador em lugar nenhum Aí a gente liga ali, ó Tá ligado? Agora olha só Em cima da camboza E eu tenho mais duas dessa pra pegar, mano Eu fechei negócio em quatro dessas aqui Por que o Kaique tá sentado aqui, ó Deixa eu colocar aqui o... Deixa eu colocar aqui o segurador aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu colocar aqui o segurador aqui Aí, coloquei o segurador Por que o Kaique tá sentado ali, ó Porque se o Kaique não tivesse sentado ali Tá ligado? Se o Kaique não tivesse sentado ali Cara, esse é um cu de burro também O bagulho tava todo desregulado aqui, ó Agora que regulou certo Se o Kaique não senta ali Ele e o cimento Porque ele é mais leve que sei lá o que, né Essa viga aqui ia sair pelo lado de cá, ó Agora eu tenho que colocar ela aqui no chão Aqui, já vou até limpar os bagulhos pra colocar no chão E é isso, tá ligado? Olha só o tamanho, ó Deve ter uns 4 metros aqui, mais ou menos, ó Fechou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito E infelizmente eu vivo num país em que eu tenho que trabalhar É nóis E aí Tchau.